Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato aqui no Brasil nada. E olha meu amigo torcedor brasileiro, bem sincero, eu não sei se esse meu vídeo vai atingir muitas pessoas, mas eu não estou, já tive mais, eu não estou muito otimista com a volta do futebol brasileiro a curto prazo, não estou. E esse é o assunto que eu vou falar aqui. Por quê? Porque vamos ser bem sinceros, o futebol brasileiro só vai voltar com tudo que a gente está vendo aí, o futebol brasileiro só vai voltar não quando o governador autorizar, não quando o prefeito autorizar, não quando a federação de futebol autorizar, não quando a CBF autorizar. O futebol brasileiro só vai voltar na hora que o judiciário determinar. E eu não estou aqui fazendo esse vídeo com alguma coisa política, lados, nada disso. Eu vou falar aqui de fatos que me levam a crer que o futebol brasileiro corre um risco de de repente nem ter futebol em 2020. Porque, na minha visão, pelo que está acontecendo e pelo andar da carruagem, a não ser que mude as coisas que podem mudar, mas hoje, junho, início de junho, primeira quinzena de junho, o futebol só vai voltar se o judiciário determinar. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, dizendo quem está certo ou quem está errado, nada. É simplesmente fatos. Não vou dar para que lado, nada disso, só fatos. Diante dos fatos, eu estou chegando a essa conclusão. Então você, meu amigo torcedor, que acompanhar aqui o canal, passe para outras pessoas, para ela começar a olhar por esse lado também. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque nos seus comentários. E entre no nosso WhatsApp, 022-9922-54512. Essa propaganda aí que apareceu no início do nosso vídeo, com a caneca e o squeeze, girando, squeeze. E a caneca que eu vou até tomar aqui, suquinho verde. Eu gosto de suquinho verde. Couve, um espinafre, gengibre, cenoura ralada, uma maçã, eu gosto de suquinho verde. Isso é legal, um pouquinho de mel. Acho legal. Então, esses dois brindes aí, a caneca e o squeeze, vai ser sorteado, quando eu chegar aos 10 mil. E, em breve, eu vou estar disponibilizando esses itens, e outros itens, para ser vendidos também, para quem quiser comprar, a gente está vendo aí como é que faz. Você vai para o mercado livre, você faz uma loja virtual, a gente está vendo como é que faz. Então vamos lá, galera. O vídeo não vai ficar longo, não. Vou ser bem breve. Por que eu estou falando isso? Você está vendo, você, torcedor brasileiro, que, já começamos, lá atrás, lá atrás, o judiciário, determinando, que quem deveria, decidir, o que abre e fecha, diante da pandemia, não era o presidente. O judiciário fez isso lá. Está lembrado? Então o presidente não poderia mais determinar o que fecha e o que abre. Então já tirou essa incumbência do presidente. Colocou essa... Eu não estou julgando. Tá? É fato. Isso aconteceu. Beleza? Então a justiça determinou que quem tinha que fazer isso eram os governadores e os prefeitos. Correto? Fato. Então muitos governadores, todos os governadores começaram a fazer. A grande maioria está todo enrolado. A grande maioria dos governadores e prefeitos estão todos enrolados com aí problemas de desvio de dinheiro, um monte de coisa. Que isso também eu não... Eu não estou inventando. É fato. E todo mundo sabe. todos os estados praticamente teve um desvio de alguma coisa. Alguém fez uma cagada. Não é isso? Beleza. Aí alguns governadores e prefeitos por vários motivos deixaram tudo fechado. Beleza? Passado-se algum tempo, agora, mais precisamente, final de maio, início de junho, muitos governadores e prefeitos começaram a flexibilizar a abertura do comércio. Não é isso? Eu estou mentindo? Fato. Pelo Brasil todo começou a se fazer isso. porém, em alguns estados, o judiciário começou a travar. O governador autorizou, o prefeito autorizou e a justiça travou. Vamos falar, dando exemplo, Rio de Janeiro. A justiça travou. Parece que em São Paulo teve alguns municípios que também aconteceu alguma coisa. Em outros municípios pelo Brasil também está acontecendo a mesma coisa. O judiciário está travando. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, o governador começou a flexibilizar um montão de coisa. O judiciário travou um monte de coisa. Travou um monte de coisa. Então, vamos ser bem sinceros. Quem manda? Não é o presidente, não é o governador e não é o prefeito. Quem manda o judiciário? Não estou acusando. Só estou falando de fato. O governador pode até querer abrir. O prefeito pode até querer abrir. Mas quem determina é a justiça. Isso poderia ser ao contrário. O governador e o prefeito falarem que vai ficar tudo fechado. vamos fazer um lockdown. Igual aconteceu. Teve um município, se eu não estiver enganado, acho que São Paulo, não. Acho que teve um estado que o governador queria fazer o lockdown e a justiça disse que não. Eu não me lembro qual é o estado. Não me lembro qual é o estado. O governador vamos fazer o lockdown e vou deixar tudo fechado. A justiça falou não. Então, quem manda? Não é o executivo. Quem manda? Quem está mandando é o judiciário. Isso é fato. Eu não estou aqui julgando se está certo, se está errado. Não estou aqui julgando. A gente está falando de fato. É isso que está acontecendo. Ah, o judiciário está certo. Não estou aqui julgando. Estou falando de novo para depois não entrar aqui no meu canal uns que gostam do presidente, outros que não gostam do presidente me atacando, me xingando. Eu não estou julgando. Estou falando de fatos. aqui no Rio tinham se liberado treino, tinham se liberado isso e aquilo. Já vetaram o treino. Já saiu aqui na imprensa que o prefeito que tinha liberado já não o liberou mais. Já mandou vetar. Já mandou travar. A Ferdi, a Federação aqui do Rio de Janeiro do Futebol fez uma reunião com todos os times. Fluminense e Botafogo não querem voltar. E já disseram que podem entrar na justiça. Ou seja, se for para a justiça vai parar, vai travar. Aí quem decide se vai ter jogo ou não? Quem vai ser? O governador, o prefeito? Não. O judiciário. Então, para a volta do futebol vai depender do judiciário. Então, vai ser em todos? Não sei. Mas acredito que seja. por que que eu estou falando isso? Porque nós temos o Supremo. De novo, não estou julgando o Supremo, o juiz, nada. Nós temos o Supremo. Se o Supremo determinar que não vai ter futebol, não vai ter futebol. Mesmo que o Estado não tenha mais pandemia nenhuma. Imagina que tem um Estado que não tenha pandemia nenhuma. não tem mais nada. Acabou. Não tem casos nenhum. E queira abrir. Mas o STF pode determinar que o futebol volte com todo mundo junto. Só volte o futebol quando todos os Estados estiverem livre. Ah, vamos ver se é inconstitucional. Bom, tem uma porrada de coisa que é inconstitucional o que está acontecendo. Mas não estou julgando. Beleza? Então, amigo torcedor brasileiro. A sua federação, o seu time, pode estar se movimentando, tem muito dinheiro por trás disso, muito dinheiro, não é pouco. o judiciário sabe disso, empresas vindo para cá, não estou aqui nem dizendo, e não estou dizendo mesmo, só estou falando de fato, se o judiciário tem interesse político ou não. Também não falei em momento nenhum. cada um pensa o que quiser. Lógico que eu tenho o meu pensamento. Mas o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é fato. Então não vai adiantar os teams se reunirem, acordarem com a federação, com a CBF. Pode ter uma data marcada, pode até começar. Mas o judiciário pode travar. Então, a volta do futebol brasileiro é um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação. Não depende, não vai depender simplesmente do executivo, do governador e do prefeito. A federação do futebol do seu estado não vai depender. E nem depende do legislativo. Vai depender do judiciário. Hoje, amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Semana que vem, eu não sei o que vai acontecer. Mas neste momento que a gente está vivendo, nenhuma federação, nenhuma federação, nenhuma federação pode determinar alguma data. Nenhuma. E só para terminar, vou até tomar mais um suco em verde. Tá bom? Oático, ouve? É... Como eu falei, nenhuma federação pode cravar alguma volta. Como eu falei, tem muito dinheiro, patrocínio, televisão, televisão envolvida. Tem muita coisa. Será que o judiciário vai travar esse ponto? Não sei. Não sei. Eu... Eu... não colocaria a minha mão no fogo. Não colocaria. Imagina que volte um campeonato, qualquer um, portões fechados, e... sei lá, na terceira rodada aparece um determinado time com um montão de casos de... covid de novo. A gente ainda pode determinar a realização do campeonato de novo e determinar que campeonato nenhum volte enquanto estiver algum doente. Temos aí fatos de novo. Fatos de novo. Várias coisas acontecendo que para uns é estranho, para uns é surpresa, para mim não tem surpresa nenhuma no meu pensamento. A Organização Mundial da Saúde voltando atrás em tudo que falou lá atrás. Vocês estão vendo aí, estão acompanhando a fato. A Organização Mundial da Saúde a impressão que dá que está mais perdida que segue em tiroteio para alguns. Para outros ela é má-intencionada. Já fez tudo de caso pensado. O que está certo? O que está errado? Eu não sei. Mas o fato é que a OMS está voltando atrás no monte de coisa que ela afirmava que agora ela não afirma mais. está pedindo desculpa. Se a Organização Mundial da Saúde está pedindo desculpa de coisas que ela fez lá atrás, porra, tu imagina o restante, né parceiro? Mas isso é fato. Eu não estou julgando. Todo mundo tem direito de errar. Cada um acha o que quiser. Chegando aqui no futebol, qual é o parâmetro que vai se ter? É a Organização Mundial da Saúde? É o Ministério da Saúde? Então, as Secretarias de Saúde, a impressão que dá é que independe disso. Porque quem está decidindo, eu estou falando toda hora isso aqui, eu não estou julgando. Quem está decidindo é o Judiciário. Você vai abrir, você vai fechar. E só para terminar, eu disse aqui, eu disse aqui, que para mim, para voltar os treinos do futebol, eu disse há muito tempo, há muito tempo, eu disse o seguinte, para voltar treino de futebol e para voltar o jogo, mesmo que seja de portão fechado, vai ser uma puta de uma sacanagem, o comércio está fechado. Eu falei isso aqui, todo mundo sabe, só pegar os meus vídeos. Eu não acho justo, o comércio está fechado, um comércio que trabalha três, quatro pessoas, está fechado e tendo um jogo de futebol com pelo menos 200 pessoas dentro do estádio. Isso é discriminação. Por que que uma ótica que trabalha quatro, cinco pessoas no máximo não pode abrir e vai ter com controle ali entrando um cliente por vez, não pode abrir, pode ter um jogo de futebol com portão fechado com 22 pessoas se enfrentando, se tocando toda hora. É justo? Eu amo o futebol, o canal fala de futebol aqui, só ver atrás como é que está, é campo de futebol, é gol. E se os juízes e o nosso Supremo tiveram o mesmo pensamento? Bom, o futebol só vai voltar quando o comércio também estiver voltando, porque senão não foi justo. Porque se o Supremo tiver o mesmo pensamento que eu penso que não é justo, o futebol não vai voltar por enquanto. Então, amigo, não crave falar com certeza a volta. Aqui no Brasil não tem nada de certeza, nada de certeza. Nem quando o judiciário na primeira instância decide alguma coisa. Porque ela pode decidir uma coisa na primeira instância, o nego recorre, vai para a segunda instância, decide outra e o Supremo define a porra toda. Então, amigo, eu sinceramente não tenho a menor ideia com o que está acontecendo de quando volta o futebol. Se voltar em 2020, lava as mãos. Está complicado. um abraço e o que que você acha? Sem política, tá? Sem política. Escreve, bota no WhatsApp, sem política. Só com fatos. Beleza? Um abraço, fui, até mais. mexe. Um abraço, mas um abraço. O que é isso?